O governo tem gastado bem mais do que arrecada em impostos. Para cobrir os rombos, ele pega emprestado. E a dívida não para de subir. Se continuar assim, o Brasil pode ultrapassar a marca de 100% do PIB, indicando o perigo de falência do Estado. O maior responsável pelo rombo são os gastos públicos. E a emenda que quer mudar isso está dividindo opiniões. A ideia da PEC 241 é congelar os gastos públicos, ajustando-os apenas pela inflação. Essa medida valeria pelos próximos 10 anos, prorrogáveis por mais 10. E isso também vale para áreas fundamentais, como saúde, educação e políticas sociais. Hoje, a lei exige que o governo empregue pelo menos 18% da sua receita em educação e 15% em saúde. Com a PEC, esses números serão reajustados de acordo com a variação da inflação no ano anterior, e não mais de acordo com o crescimento da arrecadação. Ou seja, se daqui a 10 anos a arrecadação tiver aumentado, a saúde e a educação podem acabar com valores menores do que a Constituição determina atualmente. E quem sofre são as escolas, as universidades e os hospitais. Para ter noção desses defeitos, é só imaginar o que aconteceria se a PEC estivesse em vigor há 10 anos. Nossos gastos seriam menores que 720 bilhões. Hoje, eles são 60% maiores do que isso. O governo que quiser investir mais do que o mínimo em saúde e educação, vai poder, mas vai ter que tirar de outra área, encontrando excessos, para não estourar o teto. Isso é bom. É como cortar champanhe para investir mais em hospitais. Mas, claro, não é tão simples. Entre as consequências mais prováveis, estão outras medidas dolorosas. Com os gastos do governo congelados, funcionários públicos federais não devem receber aumento, e o número de concursos deve diminuir. O impacto não será pequeno num país onde um em cada cinco assalariados é funcionário público. E tudo indica que o salário mínimo não vai ter aumentos reais tão cedo, acima da inflação, como vinha tendo. Quem é a favor da PEC defende que ou o governo congela os gastos, ou vai falir. Quem é contra entende que não faz sentido reequilibrar as finanças, as custas de prejuízos para a saúde e educação. Outros países já adotaram tetos rígidos de gastos, como a Bélgica, Suécia e Austrália, que estão com as finanças em dia. Por outro lado, Rússia e Argentina fizeram o mesmo, e nem por isso se acertaram. Se a PEC passar, resta saber em qual desses times o Brasil vai estar na próxima década.